Graças a Deus, Deus bendiga a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas a casa de Madre Santíssima. É sempre, sempre muito prazeroso para nós, estarmos juntos com cada um de vocês. Temos muito a aprender, com cada experiência que vocês vivem. Muitos pensam, o Espírito, tudo sabe, não precisa aprender nada, engano, não, aprendemos sim. Já passamos por muitas situações nas nossas encarnações, mas cada uma é única. A sua vida é só vivida por você, a sua experiência é única, só você vive esta. Quando vocês nos dão oportunidade de auxiliar, de ajudar, nós também nos enriquecemos. Sim, pois aprendemos. Para ajudar a cada um, nós precisamos conhecer. Como ajudar uma pessoa se não conhecermos a origem do problema? Como ajudar alguém se não conhecer toda a história deste alguém? Precisamos saber o que aconteceu no passado que levou à situação do presente. Com esse conhecimento, aí sim, começamos a trabalhar dentro das energias necessárias para que o problema seja solucionado. Mais do que a solução do problema, ele seja assimilado. Pois todos os problemas vividos na nossa vida, são lições necessárias para a evolução do Espírito. Como o Espírito evolui? Se não, vencendo. Vencendo a quê? As dificuldades do dia a dia, os problemas de cada encarnação. É assim que os Espíritos evoluem. Temos o Cristo do nosso planeta. Este Cristo teve as mesmas provas que nós temos. A vida é uma evolução eterna. O Cristo evoluiu, chegando ao cristanato. Nós chegaremos. Por que não? Por que não? Leve bilhões e bilhões de anos, mas vamos chegar. Pois a vida nos proporciona isto. Como as crianças. Fazemos a comparação, a analogia com as crianças. Como foram nós, quando bebês, éramos crianças. Mas a vida no dia a dia nos possibilitou aprender. Aprender a caminhar, aprender a falar, aprender a se comunicar, aprender a ler, aprender. Hoje todos estão a cá, mas quando nasceram, não tinham nada disto que hoje tem. Assim é o Espírito na sua jornada evolutiva. Todas as situações levam este Espírito à evolução. Quando se deparam com um problema, não pode acreditar que este problema, possa ser maior que você. Um dos grandes erros, é a incredulidade. Este é o maior erro que se comete. Não crer, não acreditar. A descrença que leva o Espírito, a levar muito mais tempo para chegar onde queres. Tu não pode crer que o mal é maior que você, de maneira nenhuma. Tu não podes crer que o problema é maior que você, de maneira nenhuma. Pois o problema, ele passa. Afirmo para você, você não vai passar. Você vai desencarnar. Sair da carne. Mas continuará sendo você. E o problema ficará. Quantos são os Espíritos que nascem simplesmente para deixar na matéria um mal criado em vidas passadas? Quantas são as mães que choram porque o filho nasceu e viveu por algumas horas? Que dor, não? Dói, sabemos disso. Mas é uma mãe que traz um sentimento de caridade e compaixão muito grande. Que concede àquela alma algumas horas de vida necessárias para que este deixe na matéria o mal. Para que não mais esse mal venha a impedi-lo de evoluir. A madre sofre, mas a sua consciência espiritual, ela está totalmente tranquila. Por saber que deu a oportunidade de o Espírito viver o tempo que precisava. E assim, esta madre, esta mulher, ganha os seus galardões. Pois prega e pratica o que o Cristo ensinou. Dar a vida pelo próximo. Uma madre morre junto com o seu filho. Mas na sua intimidade espiritual, renasce. Como fez o Cristo. Morre na visão material, mas renasce na alma de cada um, daqueles que abençoa diariamente. São lições necessárias. Quando vocês matriculam-se na escola da vida, tenham a certeza. Essa escola é perfeita para você. Aquilo que a escola passar como lição, tenha certeza que é a melhor lição que pode ter. Por mais que desagrade. Esta lição, ela é fundamental para a sua evolução. Pergunta para as crianças, se elas gostam de ter lições. Pergunta para as crianças, se elas ficam felizes quando os professores as chamam. Para fazer as provas. Mas os pais, sabendo que é importantíssimo, estimulam os teus filhos. Vamos filho. Tendem que estudar filho. Para de brincar. Também acontece com a alma. Os pais, as mães espirituais, estão ali ao lado dizendo, filho, não se perturbe por causa de uma lição. Você vai vencer. Você vai superar. Creia filho. Estou do teu lado. O que tu precisas? E este filho ou esta filha, quando crente em Deus, para, faz uma prece, alivia o seu coração. E todas as informações vêm naturalmente em sua mente, para vencer mais uma prova de sua existência. Esta é a vida. Esta é a vida. A vida eterna. O conhecimento eterno. A experiência eterna. A evolução eterna. Nós vamos ajudar a cada um. Estudamos caso a caso. Sabemos a origem dos problemas de cada qual. Mais do que a origem do problema, sabemos da capacidade de cada um. E esta capacidade que iremos estimular, para que você, você, possa vencer. Não espere a vitória do Espírito, não espere a ação do Espírito. A ação vem de você. Pois a vontade vem de você. A atitude vem de você. A vitória vem para você. Pois esta, esta é a ação de Deus, permitindo que você, faça e receba os seus feitos. Ação e reação. Que a paz de Deus, de Cristo, de Madre Santíssima, nunca falte nos corações e na alma de cada um de vocês. Deus bendiga. Gracias. Pessoal, gostaram da mensagem? Então, clica aí no gostei, no like, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, que você vai receber todo dia uma mensagem nova, vindo lá do mundo espiritual para o seu coração. Esse é o nosso canal. Gostou? Gostei. Compartilhou? Compartilhei. Se inscreveu? Eu me inscrevi. Eu recebo. Faz a sua parte.